...após sair, ou melhor, após cair do seu veículo, no distrito de Bebelândia, em Santa Rita. Esse final de semana foi marcado por muitos acidentes. Esse é mais um. O acidente aconteceu no começo da noite desse domingo em Bebelândia, no município de Santa Rita. A vítima vinha conduzindo uma motocicleta quando perdeu o controle e acabou caindo. Ele teve uma fratura de face. O corpo de bombeiros esteve no local, fez os primeiros levantamentos e trouxe a vítima aqui para o hospital de trauma. Estava na PB-011, uma estrada bem escura. Perdeu o controle da moto e sofreu um acidente. Vindo sofrer um trauma de face, algumas escoriações pelo corpo, mas bem estabilizado. Ele caiu só ou colidiu em algo? Sozinho, foi uma queda de moto, mas ele está bem estabilizado, clinicamente está bem estabilizado. Trouxemos ao trauma para fazer os procedimentos protocolares. A vítima continua internada, mas não corre risco de morte. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia para sua TV, Arapuã. Obrigado, Águia, pela tua participação conosco. 7h10, agora eu tenho um recado importante da Ancora e Proteção.